Cuidado com ele Essa igreja tem muito poder O poder que segue é Jesus cantar Não adianta o inimigo pelejar Ele, sua noiva, também pode te enganar Cuidado com ele no teu andar Cuidado com ele no clarão da luz Quando vê que ele trama o sangue de Jesus Cuidado com ele, cuidado meu irmão Quando vê que ele ajoelha no chão O inimigo luta, mas não vai vencer Porque essa igreja tem muito poder O poder que tem é Jesus cantar Não adianta o inimigo pelejar Ele, sua noiva, também pode te enganar No teu andar, cuidado com ele No clarão da luz Quando vê que ele trama o sangue de Jesus Quando vê que ele trama o sangue de Jesus Quando vê que ele trama o sangue de Jesus Quando vê que ele trama o sangue de Jesus A CIDADE NO BRASIL A mensagem que irei pregar intitula-se o maior libertador de todos os séculos. João capítulo 8, versículo 36. Se pôs o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Houve uma mulher que foi autora da lei áurea. Esta foi a princesa Isabel, que libertou os escravos, que depois de libertos gritava, Salvadora, Salvadora, Salvadora. Moé também libertou sua família do grande dilúvio que veio sobre a terra. Pregando arrependimento, mais ninguém se escutava. Mas um dia Deus mandou dilúvio sobre a terra que matou todos os desobedientes pelas águas. Moisés também libertou o povo de Israel das mãos de faraó. Davi também libertou o povo de Israel das mãos dos filhos teus. Havia um gigante na terra dos filhos teus que se chamava Golias, que desafiava o povo de Deus. Mas um dia um jovem pastor de ovelhas, obedecendo a seu pai, foi levar comida para os seus irmãos no campo de batalha. Chegando lá, ouviu os grandes gritos de Golias. Davi, virando a ser Davi, disse, isto não pode continuar, vou mostrar a ele que o Senhor é o Deus de Israel. Davi, descendo ao rio, pegou cinco pedras bem lisa, a colocou na forja e foi para Golias. Golias disse, vem a mim com pau, pedra, eu não sou o cachorro. Davi disse, você vem a mim com a espada, a lança e o escudo. Mas eu vou em nome do Senhor Deus vivo, o Senhor dos exércitos de Israel. Hoje mesmo o nosso Deus verdadeiro o entregará em minhas mãos. E assim, toda a terra saberá que é um Deus de Israel. E que ele salva não pela espada e pela lança, mas que ele mesmo é o Senhor da batalha. Golias disse, venha, menino. Davi, pegando uma pedra, a colocou na funda. Ele começou a correr, girando a funda. E lá se foi a pedra voando pelo ar. E a pedra bateu bem no meio da testa do gigante. Golias caiu com seu rosto em terra. Davi, correndo sobre o gigante, subiu no peito do gigante. Pegou a pesada espada do gigante. Cortou a cabeça do gigante. Enfiou a cabeça do gigante na ponta da espada. Levantou para o alto e disse, Viva o Deus que deu vitória a Israel! Viva o Deus que deu vitória a Israel! Golias morreu! Golias morreu! Porém, nenhum destes ainda não é o maior libertador. Agora nós queremos lhe falar sobre o maior libertador de todos os séculos. Ele libertou a Lázaro da sepultura depois de quatro dias. Libertou o paralítico de Bethesda, que há 38 anos estava enfermo. Libertou a Saulo da lei da escravidão e do pecado. Quando lhe apareceu no caminho de Damasco, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele reconheceu ao Senhor Jesus Cristo, e foi liberto de todos os seus religiões. É considerado como o maior apóstolo de toda a história. Saiba que Jesus é o maior libertador de todos os séculos. Saulo da lei da escravidão e do pecado. Saulo da lei... Saulo da lei da escravidão e do pecado. Saulo da lei da escravidão. Quando estás tristes e acribulados Não fique expressado, mas conte também Pois as tristezas fazem parte da vida Contando um hino, as tristezas passarão Prega, canta e ore também E todos completem dizendo amém Prega, canta e ore também E todos completem dizendo amém Pregando a palavra, Deus vai operar O milagre em sua vida acontecerá Entre os loucores e as mensagens também Prega, canta e ore também E todos completem dizendo amém Prega e canta e ore também E todos completem dizendo amém O nosso dever é orar sem cessar Para recebermos forças e assim suportar Prega e canta e ore também Prega e canta e ore também E todos completem dizendo amém Prega e canta e ore também E todos completem dizendo amém Prega e canta e ore também Prega e canta e ore também Prega e canta e ore também E todos completem dizendo amém A CIDADE NO BRASIL A Bíblia é o livro de amor Ela é quem revela a Jesus o Salvador E quem nela crê não perecerá Pois vai reinar em si é um padre de amor Por ter aceitou os preceitos do Senhor Guardando no coração o que Cristo ensinou Ó livro santo, livro de poder Livro que revela todo o meu viver É também convencer a mim e você Que somente há um Deus Todos devem obedecer Quem na Bíblia crê vai receber Do Senhor Jesus Vida e poder Sempre neste mundo Será vencedor E irá levar Muitas almas ao Senhor Quando lá chegar Poderá cantar Aleluia ao Cordeiro Nos convida a cear Ó livro santo Livro de poder Livro que revela Livro que revela Tudo o meu viver E também convencer A mim e você Que somente há um Deus Todos devem obedecer Que somente há um Deus Todos devem obedecer Que somente há um Deus Todos devem obedecer Que somente há um Deus Joelho no chão, telefone na mão Para Jesus quero telefonar Minhas angústias, meus sabores da vida Em oração a Jesus vou contar Minhas angústias, meus sabores da vida Em oração a Jesus vou contar Diz com uma vez, duas ou três Não atender, telefone outra vez Diz com uma vez, duas ou três Não atender, telefone outra vez Telefone do mundo, é difícil decorar Para o céu é só os números, é fácil ligar Se você não sabe, posso lhe ensinar Com joelhos no chão, falar em oração Se você não sabe, posso lhe ensinar Com joelhos no chão, falar em oração Diz com uma vez, duas ou três Se não atender, telefone outra vez Eu já liguei, eu com Cristo falei Você pode ligar, que Ele te ouvirá Com joelhos em terra, a Deus suplicar E as bênçãos do céu, sobre te descerá Com joelhos em terra, a Deus suplicar E as bênçãos do céu, sobre te descerá Diz com uma vez, duas ou três Não atender, telefone outra vez Diz com uma vez, duas ou três Não atender, telefone outra vez Ele voltará Pra buscar A sua igreja Que há aqui no mundo Foi fiel Ele voltará E muitos não acreditam Esses talhos ficarão Sofrendo sem ter salvação Ele pode voltar Agora Ninguém sabe o dia Nem a hora que Ele voltará Ele voltará Brevemente Prepara-te, irmão Para não ficar Ele voltará Ele voltará Deus devemos 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 Decar Ele voltará Ele voltará Conserte a sua vida Diante 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 Do santo Altar Ele pode Voltar Agora Agora Ninguém sabe o dia Ninguém sabe o dia Nem a hora que Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Brevemente Brevemente Prepara-te, irmão Para não Ficar Ficar Ele voltará Ficar Amém. A mensagem que irei pregar intitula-se Jesus, o Salvador do Mundo. João 4,42 E sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do Mundo. Sabe por que Jesus é o Salvador do Mundo? Porque só Ele é Jesus. Atos 4,12 Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado, pelo qual vamos ser salvos. Uma vez, José, pai de Jesus sonhou, que um anjo apareceu para ele e disse-lhe, José, quando teu filho nascer, põe o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o povo do pecado. Mateus 1,21 E foi para isto que Jesus veio ao mundo, para salvar tudo o que se havia perdido. Lucas 19,10 Hoje Ele te diz, Vinde a mim todos vós que vos achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11,28 Talvez você esteja cansado de correr de um lado para o outro, e ainda não achou o descanso de sua alma. Mas hoje está aqui aquele que pode ter libertado dos seus pecados, Pois foi Ele quem morreu na cruz para ser o nosso salvador. E se você o aceitar agora, serás livre do fardo que está te dando um cansaço. Este fardo pode te levar à condenação. Porém, eu te digo, o salário do pecado é a morte. Romano 6,23 Jesus já pagou o preço por você. O apóstolo Pedro disse, Não foi com ouro ou com prata que fostes comprado, mas com o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7 Se você o aceitar hoje, não serás condenado. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e Jesus. Romanos 8,1 Por isso, eu te convido a aceitar Jesus, o salvador do mundo. Para você o aceitar, você precisa conhecer os três passos para a sua salvação. O primeiro passo que você precisa dar para ser salvo é crer no Evangelho. Jesus disse, Arrepender-vos é crer de novo Evangelho. Paulo disse, O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Romanos 1,16 O segundo passo é arrepender de seus pecados. Pedro disse, Arrepender-vos e serás batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Atos 2,38 a 39 Quando você se arrepende de seus pecados, você recebe o refrigério em sua alma, pela presença de Deus em sua vida. Atos 3,19 O ladrão na cruz arrependeu-se de seus pecados e recebeu o refrigério em sua alma. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23,39 a 43 O terceiro passo é crer no Senhor Jesus. O carcereiro perguntou a Paulo e Silas, Senhores, o que é necessário fazer para ser salvo? Eles disseram, Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16,31 Dando assim os três passos para a sua salvação, entrarás no reino de Deus. No reino da comigo Meus irmãos amados, todos teus cuidados Estão nas mãos de Deus Se algo tem te faltado Entrega tudo nas mãos de Deus Ele é nosso pastor Sempre dos seus cuidados Com suas mãos abençoou Então te digo agora Entrega tudo nas mãos de Deus Está nas mãos de Deus Está nas mãos de Deus Toda minha vida e o meu querer Está nas mãos de Deus Está nas mãos de Deus Está nas mãos de Deus Toda minha vida junto com os meus Está nas mãos de Deus Se te achas fraco e não tem vigor Vem para as mãos de Deus Se teu irmão te ofende Não sabe espertuar Vem para as mãos de Deus Ele quer te ajudar Também te renovar Em suas mãos o colocar Então te digo agora Então te digo agora Vem ó irmão Para as mãos de Deus Vem para as mãos de Deus Vem para as mãos de Deus Vem entregar a tua vida E os teus problemas Nas mãos de Deus Vem para as mãos de Deus Vem para as mãos de Deus Vem para as mãos de Deus Vem entregar a tua vida E os teus cuidados Nas mãos de Deus A mensagem que iremos pregar Intitula-se Assassinos de Cristo Mateus capítulo 27 Versículo 22 que diz Disse-lhe Pilatos Que farei então de Jesus Chamado Cristo Disseram-lhe todos Seja crucificado Em primeiro lugar Nós queremos dizer Que Judas tornou-se Um assassino de Cristo Por ter ele vendido A vida do meu Cristo Do nosso Cristo Por 30 moedas de prata Tentando depois esquivar-se Do crime cometido Segundo a Bíblia Mateus 27 1 a 5 Judas foi ao templo Devolver as 30 moedas Para livrar-se Do crime cometido Contra o Filho de Deus Não conseguindo Porém Foi enforcar-se Para mais depressa Receber a sua sentença Condenatória Para o inferno Em segundo lugar O povo judeu Também tornou-se Assassino de Cristo Por ter eles pedido Para que Cristo Fosse crucificado E que o sangue de Cristo Caísse sobre eles E sobre os seus filhos Em terceiro lugar Nós queremos dizer Que quando o cristão Participa da Santa Ceia Do Senhor indignamente Torna-se também Um assassino de Cristo A Bíblia nos diz Em 1 Coríntios Capítulo 10 Versículo 17 A 21 Que Paulo Dizendo a igreja De Coríntios Dizia Porventura O cálice da bênção Que abençoamos Não é o sangue do Senhor O pão que abençoamos Não é o corpo do Senhor Não podeis participar Porém Do cálice dos demônios E também Do cálice do Senhor Não podeis também Participar Da mesa dos demônios E também Da mesa do Senhor Porventura Invitaremos ao Senhor Samos nós Mais forte do que Ele Não Mas quantos cristãos Têm se tornado O assassino de Cristo Por participar Do corpo do sangue Do Senhor Indignamente Em 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 27 Diz a Bíblia Aquele que participa Do corpo do sangue Do Senhor Indignamente Torna-se A culpado Do corpo do sangue Do Senhor Em último lugar Nós queremos dizer Que você que carrega Um Cristo Em uma cruz Torna-se também Um assassino de Cristo Segundo a Bíblia Hebreus Capítulo 6 Versículo 6 Diz o seguinte Quanto a eles De novo Crucificaram Ao Filho de Deus Meu amigo Nós queremos Te convidar Nesta hora A receber A um Cristo Que está vivo Quem sabe Porventura Você está Sendo-se Por natureza Um assassino De Cristo Carregando Um Cristo Crucificado Ainda Com um sembrante Amargurado Com uma coroa De espinho Traspassado Dar agora Se porém Aceitare Como teu salvador Serás livre Do crime De um assassino De Cristo E poderás dizer Graças a Deus Que nos deu A vitória Por meio De nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém